Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A suba dos preços aqui do combustível aqui em Tapes também não foi diferente. Subiu em média o preço da gasolina em torno de R$ 0,41. Quem abastecia em torno de R$ 50,00 diminuiu em torno de 1 litro o abastecimento do seu carro. O diesel ficou em torno de R$ 0,21. E o etanol, R$ 0,20. Vamos conferir com as pessoas o que eles acham sobre esse valor tão alto nos postos combustíveis. Essa é uma falta de respeito com nós, né? Uma hora diz que vão baixar os impostos, depois sobe tudo. Agora tá aí, bota R$ 50,00, dá um litro de diferença. Cara, R$ 0,40 em litro, já pensou? Quanto é que vai dar por mês o gasto do carro, né? É uma vergonha, né? Eu acho um absurdo que nos cobram de impostos. Mas vai fazer o quê? Mas vai fazer o quê, né? Nós não temos lei. Cada um faz o que quer. Eu acho o seguinte, eles baixaram 12 e aumentaram 46 aí, ó. Dá muito mais o aumento. Vai aumentar o gás, vai aumentar tudo. Música 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 Música